Superheroes, Daddy's Shop Superheroes, Daddy's Shop Contra todos Ameaças inimigas na AO, armas pegando fogo 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 Menos de um minuto Estamos ganhando esse combate Segurem eles Trinta segundos O tempo acabou Bem lutado Bem merecido Atirador Vão com tudo Fiquem frios Dez segundos Já foi pessoal Foco na próxima rodada Se preparem Esquece isso Temos o que fazer Vamos acabar com isso Não vejo ideia não Não quero confusão Mas vamos juntos Hoje o bicho vai pegar Quem tem criança chora Eles são dofrego Bora acabar com eles Trapa de elite Osso do não diluir Pegar o pega geral Também vai pegar você Trapa de elite Osso duro de ruer Pega ou pega geral E também vai pegar você Trapa de elite Osso duro de ruer Também vai pegar você Na próxima rodada É pra ganhar Dê pra eles as boas-vindas britânicas Não vai pegar você Tras rodadas Tras rodadas Ação Osso duro de ruer Pega ou pega geral Pega quando vai pegar você No totalmente Pega ou pega geral Tomamos vantagem! Só não percam ela! Tomamos vantagem! Tomamos vantagem! Toma de bombeira! Últimos omitiventes! Acabe com isso! Duas vitórias! Mantenham a pressão! Certo, pessoal. Vão até lá. Dez segundos. Objetivo no campo. Vão lá atrás. A gente está em espera no objetivo. Aguardando. Três derrubados, três abatidos. Continuem. Eles quase levaram. Mais uma rodada, galera. Você é o último. Vai nessa. Chegou! Trofa de elite, ou so duro de ruer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Trofa de elite, ou so duro de ruer. Pega um, pega geral e também vai pegar você. E aí? Trofa de elite, ou so duro de ruer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Vai, vai, vai! Vai pegar você! Tá de bobeira! E aí